Para onde será que os gatos vão quando morrem? Existe vida após a morte para os felinos? Será que os bichanos podem reencarnar como um outro animal ou até mesmo como uma pessoa? A gente foi atrás das respostas em algumas das principais religiões do Brasil e do mundo, a fé católica, as igrejas evangélicas, o islamismo, o espiritismo e o budismo. Você também vai descobrir o que os judeus, os humandistas, os mórmons, os hinduístas e as testemunhas de Jeová, pensam sobre esse tema. Vamos descobrir juntos? Você vai se surpreender! A gente começa pela religião com maior número de fiéis no Brasil. O que diz o catolicismo sobre a entrada de animais no reino dos céus? O assunto já foi tratado por alguns papas que deram opiniões diferentes. Paulo VI, que foi papa de 1963 a 1978, mostrou que acreditava na vida após a morte para os bichos. Para consolar um garoto que havia acabado de perder um cachorro, o papa disse a seguinte frase. Um dia veremos nossos animais novamente na eternidade de Cristo. Já Bento XVI, que foi papa de 2005 a 2013, tinha uma opinião contrária. Mesmo sendo um admirador dos gatos, e ter sido fotografado várias vezes com bichanos, Bento não acreditava que eles pudessem entrar no paraíso. Durante um sermão em 2008, ele disse que apenas os humanos podem ir para o reino dos céus. Para outras criaturas que não são chamadas para a eternidade, a morte significa apenas o fim da existência na terra, disse o papa. E essa divergência entre os papas tem uma explicação. A igreja católica não tem uma posição oficial a respeito de para onde os gatos vão quando morrem. E você tem uma opinião a respeito? Acredita que os animais vão para o céu? Conta pra gente nos comentários! E na religião evangélica, que é a segunda mais popular no Brasil, como o assunto é tratado? A resposta pode variar, dependendo da igreja. Existem pastores que não veem na Bíblia nenhum fundamento para afirmar que os animais de estimação possam cruzar os portões do céu. E há outros que não tem dúvidas que nossos gatinhos terão uma vaga garantida no paraíso. Em 2021, uma igreja de Goiânia até virou notícia nacional ao anunciar um culto pet. Independentemente da posição sobre a vida após a morte, todos os cristãos têm um ponto em comum. Ninguém duvida que os gatos, assim como outros animais, são criaturas de Deus. E se você chegou até aqui, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro do universo felino. E agora a gente fala da visão do espiritismo sobre a vida após a morte dos bichanos. Para os espíritas, não há dúvidas. Os gatos têm alma, que sobrevive à morte do corpo. Eles podem reencarnar tanto como um gato novamente quanto outros animais. Segundo os espíritas, a reencarnação dos animais acontece rapidamente, se comparada com a dos humanos. Tanto é, que um gato pode reencarnar várias vezes na mesma família. Assim, sob o ponto de vista do espiritismo, a reencarnação de gatos permite reencontros lindos entre os bichanos e seus tutores. E como essa religião também acredita na reencarnação dos humanos, é bem possível que gatos e seus tutores possam se reencontrar em inúmeras vidas. Os animais não têm inteligência racional e assim, segundo o espiritismo, não conseguem evoluir por si mesmos. Por isso, na visão espírita, os tutores têm papel muito importante na evolução espiritual dos pets. Causar sofrimento, medo e raiva nos animais altera o equilíbrio espiritual deles, dificultando a evolução da alma. Por isso, sempre dê muito amor e carinho para o seu gato, ele merece. E há no espiritismo quem defenda que os gatos podem, com o passar de centenas ou milhares de anos, chegar ao ponto de reencarnar como humanos. Será que você já foi um gato? Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil, era apaixonado por gatos. Há relatos de que ele chegou a ter cerca de 30 bichanos em casa. Ele também acreditava que os animais podiam reencarnar na mesma família humana. Os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente em que ele se habituou, disse Chico Xavier. Os budistas também acreditam na reencarnação dos gatos. E algumas correntes do budismo vão além. Você mesmo pode voltar em outra vida como um gato. E seu bichano pode reencarnar como humano. Um gato pode renascer no corpo de uma pessoa se tiver tido, durante sua existência felina, o que os budistas chamam de vida virtuosa. Por outro lado, se ele for um bichano mal comportado, pode reencarnar em uma categoria inferior do mundo animal. Outra religião que também prega a reencarnação dos gatos é a Umbanda. Para os seguidores dessa fé, cada criatura reencarna no mesmo grupo de animais a que pertence. Mas antes desse retorno à vida terrena, há um intervalo para que a energia desse animal passe por um aperfeiçoamento. Tá gostando de saber o que cada religião diz sobre esse tema? Conta pra gente nos comentários! E a fé islâmica? O que diz sobre os gatos? Para os muçulmanos, os bichanos são criaturas puras e devem ser bem tratados. O profeta Maomé, gostava dos felinos e segundo registros, disse a seus seguidores. A afeição pelos gatos faz parte da fé. E qual o destino dos gatos após a morte segundo a fé islâmica? Os muçulmanos não acreditam em reencarnação, mas sim na ressurreição. Para a fé islâmica, assim como os homens, os bichos serão julgados por Alá no juízo final. Dependendo de suas ações, uns vão virar pó e outros poderão ir para o paraíso. Já as testemunhas de Jeová não acreditam em vida após a morte para os gatos. Nem para outros animais. O entendimento é que o céu é destinado apenas para um número limitado de humanos. Para os animais, portanto, não há vida após a morte. Os judeus também não acreditam que os gatos tenham uma vida no plano espiritual. A fé judaica afirma que os animais, como outros elementos da natureza, foram criados para servir ao homem. E quando o animal morre, é sinal que sua missão no mundo já foi cumprida. E se você chegou até aqui é porque tá gostando. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro do universo felino. Agora a gente fala da visão dos mórmons sobre a vida espiritual dos gatos. Será que eles creem nessa possibilidade? A resposta é que sim. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reconhece que os animais têm espíritos. E prega que os pets podem desfrutar da salvação e imortalidade no paraíso. Inclusive, segundo registros do profeta dessa fé, até Joseph Smith, podem existir até animais de outros planetas no paraíso. Já no hinduísmo, que é uma religião bastante popular na Índia e no Nepal, é uma certeza, os gatos vão reencarnar. E não apenas como felinos. Para os hindus, todos os seres vivos podem reencarnar como qualquer outra criatura. Então é possível que pessoas falecidas voltem à vida como gatos, e bichanos retornem ao mundo como pessoas. E isso pode acontecer infinitas vezes. Viu como as religiões podem ter visões bem diferentes uma das outras sobre a vida após a morte dos bichanos? E que tal dar um presente para o seu amiguinho peludo ainda nesta vida? Na descrição deste vídeo você encontra brinquedos e acessórios que seu gato vai amar. E você, qual sua opinião sobre esse assunto? Conta pra gente nos comentários! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os nossos conteúdos sobre gatos. E que tal assistir a mais um vídeo do canal? Até a próxima!